E mais um sequestro relâmpago seguido de roubo é registrado aqui na capital, conforme informações da polícia, os ladrões levariam a caminhonete para a Bolívia. A sombra na parede é de uma senhora que mora numa cidade do interior do estado. Ela veio a Campo Grande para cuidar do filho que mora na Vila Bandeirantes. Mas ontem ela viveu horas de desespero. O filho dela foi sequestrado em frente da casa onde mora. Os ladrões queriam a caminhonete modelo Toyota Hilux que ele dirigia. Quando saí aí o vizinho escutei ligando para a polícia, falou, eu acabei de presenciar um sequestro, um assalto aqui na Bandeirantes, em frente pela área de São Paulo. Aí eu falei, meu filho, é meu filho que estava no carro. Joelson Nunes foi sequestrado. Os ladrões usaram os cadastros do tênis que ele usava para amarrá-lo. Soltaram ele lá no meio do mato, amarraram, tiraram o cadastro do tênis para amarrar, tirou o cinto. O roubo seguido de sequestro aconteceu neste ponto da Avenida Bandeirantes, região central de Campo Grande, por volta das 7 horas da noite de ontem. Joelson Nunes, de 21 anos, estava numa caminhonete Hilux, cor prata, e estacionou a caminhonete neste ponto, quando dois homens chegaram de surpresa e anunciaram o assalto. De acordo com Joelson, outros dois homens estavam numa motocicleta e acompanhavam toda a movimentação a 200 metros deste ponto. O vizinho viu toda a movimentação e telefonou para a polícia. A perseguição durou 3 horas. Somente depois desse tempo é de que a mãe de Joelson foi informada pelos policiais de que o vírio dela havia sido encontrado no bairro Cidade Morena, região sul de Campo Grande, saída para São Paulo. Para a polícia, o roubo da caminhoneta de ontem foi mais uma encomenda. O pedido veio da Bolívia. A informação que a gente tem é que o veículo teria como destino Corumbá. E as informações que temos até agora é que esse veículo não teria chegado até Corumbá ainda. Mas com grande possibilidade de realmente ter o destino como Corumbá. Olha, o veículo na maioria das vezes é trocado por droga, cocaína, ou vendido a preço vil. 10, 15 mil reais numa caminhonete dessa. Na segunda-feira desta semana, um outro caso semelhante a este também foi registrado na delegacia. Um jovem, que também estava na caminhoneta, foi rendido por um assaltante no momento em que entrava na garagem de casa. Ele era alto, magro e eu usava um cavanhaque. Parecia você bem novo, não sei a idade. Estava de caralho, com um boné. O que ele falava para você? Eu falava que ia me matar, que era para eu ficar quieto e só. Não falava nada, não conversava. Em algum momento você achou que você fosse de fato morrer? Eu achei, porque ele não me largava, né? Ficamos quase duas horas juntos e me largava. Recebeu um telefonema, atendeu o telefone, ele disse a palavra aqui, daí ele mandou parar o carro e mandou descer. No início do ano, uma família inteira no bairro Vilas Boas, em Campo Grande, também foi mantida refém, enquanto os ladrões tentavam levar a caminhoneta para o Paraguai. O carro foi recuperado quatro horas depois do roubo, pela Polícia Rodoviária Federal, no posto da cidade de Rio Brilhante. Campo Grande não é mais a mesma, a gente precisa tomar muito cuidado por causa dos assaltos, principalmente quem tem caminhonete.